Salve, 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 rapaziada, salve, rapaziada, beleza, aqui é o Mike trazendo mais um vídeo aí pro canal Dessa vez parei, galera, parei, 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 fui jogar um joguinho aqui no PC, véi, nossa, véi, horrível, horrível Horrível, jogando o teclado aqui, não estou falando que o jogo do PC é horrível por causa do teclado, não Assim, a posição dos botões, como é que funcionava aqui a posição dos botões? No teclado, galera, vou mostrar aqui a imagem do teclado pra vocês No teclado, eu vou dar uma imagem qualquer aqui, esse aqui é, esse aqui é mais parecido com o meu Ó, vamos visualizar a imagem, aí, então, no teclado aqui o jogo usava o botão Z, né, e o botão X, correto? Esses dois botãozinhos aqui apenas, e a movimentação é por aqui Caramba, velho, eu fiquei tudo perdido no controle, mano, entendeu? Aí, o que que eu pensei assim, pô, vou fazer uma parada diferente Como eu tenho controle, tenho vários controles, eu tenho muitos controles, galera, muitos controles mesmo Mas eu uso mais no PC esse brinquedo aqui, ó, o controle do Xbox 360, né, é o controle que eu gosto mais Mas, porém, você vai poder utilizar qualquer controle que você tiver USB, inclusive o controle do PS3 também Tem tutorial aí no, tem na playlist do canal, na aba, na aba Tutorials, vai ter ensinando a colocar o controle do PS3 no PC, beleza? Mas eu vou usar o controle padrão que eu gosto de usar no PC, que é o controle Xbox 360 Lembrando que esse tutorial serve pra qualquer controle, cara, que tenha como você colocar no PC, belezinha? Primeiramente, eu vou pedir a vocês que largue aquele like bonito aí, correto? Deixa aquele like bonito, favorável, e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe os demais vídeos Vamos juntos, sempre faço live aí e jogo, e jogo ao vivo também E se quiser jogar comigo, leia a descrição dos outros vídeos, não sei se vai estar nesse Procure aí, galera, procure aí que tá fácil É só se inscrever que vocês vão logo, qualquer hora vocês vão bater de frente comigo, vamos lá Então, vou colocar o controle no teclado Para isso, vamos usar o programinha aqui, que eu baixei no Baixe Aqui, Joy Toque Vamos extrair o programa, vou fazer junto com vocês aqui, galera Fazer junto com vocês aqui, pra extrair tá aqui Aí abriu aqui, deixa eu botar o ícone maior, o ícone são pequenos Aí, aí aqui temos um, tá o ícone maior também, pra galera ver grandão Aí, tem o Joy Toque Vamos lá, primeiroamente, padrão, galera Todo programa que você baixar, que seja emulador, você vem aqui em propriedades Compatibilidade, executar Bota sempre com o Windows 7, né? Se não funcionar, bota com o Windows anterior Executar esse programa como administrador, ok, aplicar e ok Ok, 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 ok Vamos abrir de novo E agora, executar como administrador também Vamos lá Vamos lá, vamos fechar, apareceu aqui Já, vamos lá, vamos lá É, né, 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 ok Não soa muito aqui não Bem, vamos lá Primeiramente, vamos Vamos olhar aqui as teclas que vamos precisar Nesse jogo aqui em si, eu uso o botão Z e botão X Entendeu? Aí, dependendo do jogo que vocês vão estar usando aí Então, nesse jogo que eu tô jogando, galera Vai ser o botão Z e X Só esses dois botões E as setinhas, correto? Só que eu vou usar eu quero colocar no controle cadê o controle cadê o controle aqui só que eu vou utilizar o controle xbox xbox né então vai ficar fácil configurar o teclado para eu poder usar o pronto galera abrimos a pasta onde está a configuração aí do onde vai onde vamos configurar o controle vamos localizar eu botei aqui exibir e cruz grande para você notar que é um controlezinho dois controlezinhos na verdade vamos colocar como o botão direito executar como administrador vai aparecer isso aqui certo ok então galera muito simples né já configurei aqui mas eu vou explicar para vocês quando vocês pressionam um botão um botão no controle automaticamente vai ser reconhecido vai ser reconhecido ali certo no painel ali à frente por exemplo se eu botar para baixo para botar para baixo no digital do xbox né para baixo no digital vai aparecer ali para baixo ali então se eu botar para cima vai aparecer para cima para a direita para a direita para a esquerda para a esquerda ok então se eu botar com o analógico para cima vai aparecer ali ó certo stick vai aparecer aqui ó stick ok lembrando que você faz essa configuração você vai estar pressionando o o controle o controle vai assumir a função do teclado então se você ficar mexendo muito aqui ó ele vai ele vai mexer como se fosse o teclado ele é o teclado acaba virando o teclado fica no controle né então vamos começar com a posição esquerda do controle botando o analógico para a esquerda ele ele aparece ali ó esquerdo ok dois cliques vamos aqui ó aqui vai estar com certeza vai vai estar em vai estar sem dizer bom né você vai apertar e vão pressionar para a esquerda na setinha que você precisa no teclado ok e vai dar um ok aqui beleza direita agora a posição direita agora a posição direita vamos apertar no teclado agora e apertar ok aqui agora a posição do joystick para cima vamos dar dois toques e apertar para cima no botão do teclado e dá ok a posição para baixo do joystick vamos dar dois cliques e apertar para baixo no teclado e dá ok bem agora as configurações as configurações que eu editei foi para a esquerda para a direita para cima e para baixo ok e eu como esse jogo só usa dois botões na verdade é um botão de ataque e um botão de pulo o botão 1 eu vou colocar no z no teclado apertando z no teclado e dando ok o botão 2 que é o x no teclado eu vou apertar o x no teclado e dá ok eu só deixei programado antes para não me perder na hora da gravação mas basicamente é isso se o jogo que você tiver jogando no computador usar dez botões todos os botões você vai com paciência programando não precisa dar ok depois você apertou já está funcionando você vai minimizar e testar o jogo lá entendeu tenha paciência porque eu acho que vale muito a pena para jogos que o que não tem função de agregar controle né tem jogos que não tem suporte para controle principalmente jogos de desenvolvedores desenvolvedores pequenos né jogos desenvolvedores pequenos ou jogos de navegador de internet né como é o caso do clique jogo de outros navegadores aí entendeu então é isso aí galera bem aqui para cima e para baixo já tá rolando já vamos apertar o botão jogar aqui no enter era para ter colocado o enter mas não coloquei beleza testar que agora essa bagaça funciona agora jogo demora-se que jogo que é bugado para cará inclusive esse jogo aqui eu tenho aí o link aí da se vocês quiserem testar esse jogo cara eu nem recomendo testar esse jogo que é muito chato é muito ruim vamos lá o jogo funcionando nosso jogo tá dando um leg para caraca velho olha aí mano jesus cristo é mas ficou bem mais fácil jogar agora né ficou bem mais fácil que no teclado né mano isso aí sem dúvida sem dúvida nossa velho esse que eu não entendo cara um joguinho bosta desse aqui tá funcionando não travou vamos aí mano e aí 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 que leca que demora Pronto galera Vou fazer o teste agora do controle Deixa eu baixar o volume aqui do jogo Vamos lá Vamos testar essa bagaça Já está funcionando aqui já Esse jogo só tem a opção Jogar Controles e só Vamos jogar então Ok Esse jogo aqui eu achei Praticamente injogável no teclado Galera, sinceramente Vocês vão entender por que Mas eu coloquei aí O jogo para testar O load é muito demorado Nossa, eu não entendo O jogo GTA no Ultra No Ultra, no Talof E o jogo roda legal Aí você pega um joguinho bosta desse aqui Tá lá, cadê? Alô? Mineirinho? Cadê você? Nossa, velho Bem Legs, legs E mais legs Galera, o jogo é zoado mesmo Beleza? Então Não esquenta a cabeça não Ele é todo Nossa, olha aí Vocês viram? Ele estava escorregando E caiu do Nossa, velho Zoadão esse jogo Mas o importante É que está funcionando E estou usando no controle Beleza? O load é muito demorado Entendeu? Muito demorado mesmo Esse load Olha lá Bem Ficou mais fácil Para jogar no controle Sinceramente, velho Agora Não caiu no escorreguinho Ah Ficou bem melhor Na moral Olha a diferença Que fez, mano O jogo é muito Muito doido Esse jogo aqui Dá ânsia de vômito Jogar esse jogo aqui Nossa, velho Mas no controle Ficou mais fácil Esse jogo aqui No teclado Na minha opinião É injogável, mano Estou jogando aqui No controle Muito fácil Jogar no controle Bem melhor, velho É muito bugado Esse jogo, velho Pimentinha Vai falar assim Pimentinha Por que, galera? Que eu tirei o som Do jogo Porque esse jogo Tem direitos Autorar, mano A música A música Não tem como Cortar a música A bosta Entendeu? A música É enjoativa Pra caramba Caraca Caramba, velho Olha aí Galerinha, se vocês gostaram Cara, o cara parece... Nossa, que bicho bizarro Do caramba Parece um eu, hein Deixa eu quieto Galera, é o seguinte Se vocês gostaram Deixa aquele like aí Beleza, galera? E se inscrevam no canal Se vocês curtiram Para ter mais conteúdo Do canal Vamos lá Galera, eu já mostrei Pra vocês Jogo aqui Super bugado Mas eu vou fazer Um outro Vou fazer um outro Teste aqui Beleza Pra vocês ver Que tá funcionando Certinho Sempre tem um noob Que fala Eu não consegui Colocá-lo Não sei o que Pra não ter choro Pra não ter choro Né, galera? Eu vou fazer o seguinte Aqui eu faço na hora Pra ser Eu faço na hora Eu vou botar aqui Clique jogos, velho Galera, fala isso Se o Social Club quiser fazer parte Do comando aí Lê aí nos vídeos As inscrições Pra entrar no meu comando No GTA, beleza? Vamos lá Vamos botar Clique Clique jogos Esse site aqui Cara, ele tem um joguinho Bem bacana Então, galera Tô aqui no Clique jogos Aqui é um site De Clique jogos É um site De jogos De navegador Vou escolher um Mario qualquer Só pra Testar mesmo Pra vocês verem Que tá funcionando Carrega aí Porcaria Esse site Que tem muito comercial Se tiver algum comercial Eu vou cortar na edição Bora, Mario Mario Cadê, Gabriel? Pronto Pronto O jogo Tá aqui Que droga De jogo Ruim, mano Você só bota Pro lado Ah, calma aí Eu vou escolher um outro Aqui Calma aí Caramba Super horrível Esse jogo Tem que um Tem um Ah, aqui Esse já tem Tá vendo? Esse já tem aqui Tá dando comercial Aqui Isso Que droga Então Esse já tem Os direcionais Os direcionais Já estão programados Aí Nós já colocamos Os direcionais Correto Tem o espaço Que é o Select Start Enter Botão X Y E B Pra que tanto Botão, velho Vamos testar Aqui Primeiro Primeiro Jogo Testar Aqui Primeiro Jogo Aqui Temos Aqui Direcionais Temos Aqui Configurações Podemos Configurar Botão A Já está Programado Controle Botão A X Ok Save Vamos ver se a gente Começa o jogo Agora Lembrando que Isso é no navegador Galera Não é no molador Não Navegador Não tem como abrir a tela Não tem Tem Vamos lá Que isso Permitir Isso Assim Olha lá No navegador Vou jogar Agora Quero jogar Usando o controle Que delícia Estou jogando No navegador Tá vendo Ai caramba Lamentável 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 Vamos de novo De novo Foi Vem Atário Toma Seu Atário Tem um delay Grande na Jogabilidade Porque é um jogo De navegador Entendeu Se fosse no emulador Acho que Seria Melhor Ele abre o bracinho Ele abre o bracinho Ele abre o bracinho Ele abre o bracinho Bora Galera Não precisa falar mais nada Já viu Aí Já viu Aí fica complicado Já viu Que é um jogo De navegador Tá aqui O site É clique em jogo Vocês podem testar Aí O programa Tá funcionando Eu só botei dois Botãozinho Botão Z E botão X Você pode programar O controle inteiro Lembrando que o controle XBOX 300 Tem quatro botões Aqui em cima Dois aqui Dois aqui E mais quatro Aqui são oito Então Quer dizer De botão De ação São oito E mais os direcionar Start Celeste Você pode programar Do jeito que você quiser Usando o programa O Joy Toquei Versão 5.9 Link na descrição Beleza galera Vou fechar por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Para mais conteúdo Não deixe de assinar o canal Deixe aquele like Para dar aquela força No nosso canal E ajudar o nosso canal A crescer Beleza galera Compartilhe nas redes sociais E venha fazer parte Da família Belezinha Até o próximo vídeo Falou Ah é Um monte de coisa Jogar no navegador Dá nisso Vé Tchau 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 Tchau